Tio do picolé. Tio do picolé é um. Tio do picolé é um. Picolé é um. Olha, a Carol é a capitã, todos nós estamos cansados de saber disso e ela que foi ovacionada na China. Você estava lá, você pode confirmar. Ela foi ovacionada, o líder da Egipto pegou e falou que ela representa muito o país deles por saber que uma mulher tem direito igual lá, que é um país meio, tanto com culturas diferentes e falou que provou que as mulheres têm o mesmo potencial de um homem, né? Que é interessante. Não é um esporte que... Opa! Não é um esporte físico, né? O esporte eletrônico. A gente sabe que no futebol, no atletismo, as diferenças de estrutura de corpo, de homem e da mulher, influencia. Só que é game, cara. É reflexo e dedo. E a Carol joga demais. Ela joga demais. Tem até... Um dos maiores highlights do meu canal, do YouTube, é dela. Exatamente. De Crossfire, que ela pegou e levou três jogadores. Chama muito a atenção por isso. Não essa no Brasil. Ela tem muita mira. Então, vamos ver se ela vai conseguir se desdobrar, sair dessa dificuldade de mais uma vez ter a line up mudada e ir pra frente, buscar o título. Vai partindo agora, em direção ao Bombsite A. Ela já consegue dar o primeiro jump. A flashbang trava ali totalmente o seu raio de visão. Mesmo assim, ela continua... Nossa! Sensacional! A bala da Carol! Nossa! Nossa! Melão 13! Pode pintar o highlight! Já é! Faltam 30 segundos! A gente está informando. Está falando o quanto que ela joga muito bem. Consegue fazer uma jogada plástica! Vai pintar o highlight! Não! Não foi aquele highlight perfeito, mas foi o highlight. Gordox, esses três HS na sequência é sensacional! Então, posso perguntar? É highlight, meu? É highlight, Gordox. Esses três HS aí... Tá, tá, tá! Tá, tá, tá! Acabou! A Carol jogou demais! Foi uma das coisas mais bonitas que eu já vi no Crossfire, Melão! Sim, mas no X5 é difícil e olha... A Carol jogou demais! Breakdown